Uma semana de especulações. O cargo de treinador do Fluminense em xeque. Todos aguardando o resultado do Clássico contra o Flamengo. O time ia bem, com chances de gol, mas não tinha a vitória nem a derrota. E aos 44 do segundo tempo, gol contra Degul. 1 a 0 o Flamengo. Para o rubro-negro, que jogava com o time misto, um ótimo resultado. Ainda mais confiança para a decisão da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O Flamengo que era desacreditado por todos, tem uma chance de disputar uma final de Copa do Brasil com chance para chegar na Libertadores. Só isso já vai lá para cima, expectativa, responsabilidade. Se a decisão do Flamengo será na quarta, a do Fluminense foi no domingo. Fim da partida e o momento da definição. Mas eu acho que hoje o time mostrou uma grande evolução. Então eu acho que não tem sentido nenhum agora promover uma mudança e sim trabalhar para que essa evolução continue. E no próximo jogo a gente consiga um bom resultado. É, mas a situação de Vanderlei e Luxemburgo ainda não está totalmente tranquila. A permanência do treinador até o fim do Campeonato Brasileiro vai depender do rendimento do time. Tenho bastante confiança de que ele vai continuar evoluindo para o próximo jogo. E estou confiante que a gente vai obter um bom resultado. E aí a gente vai continuar caminhando da forma que a gente está caminhando hoje, porém com bons resultados. Eu sou igual o Vale de Marmela em Véga, mas não creio. Porque a mesma me batia com o Vale de Marmela e eu pedia para quebrar para eu parar de apanhar. Então não vou riar nunca, não vou me entregar nunca. Está tudo fácil de futebol. E aí Obrigado.